Sem andar sem humilhar ninguém Fica só reclamando é muito fácil Você nasceu pra brilhar, o sol está em suas mãos Livre eu vivo, livre eu sou Livre eu vivo, livre eu sou Camisa 10, joga bola até na chuva Eu não sou envolvido, mas meu papo não faz culpa Cê se quer imaginar, o que poderia ser melhor Só indo na volta por cima eu vou com tudo Pode anunciar e convidar todo mundo Nessa vida eu quero amor, paz, sosseguir, liberdade Já livrar o Julião, invadindo a cidade Na vida eu quero amor, paz, sosseguir, liberdade Já livrar o Julião, invadindo a cidade Na vida eu quero amor, paz, sosseguir, liberdade Já livrar o Julião, invadindo a cidade Livre eu vivo, livre eu sou Livre eu vivo, livre eu sou Camisa 10, joga bola até na chuva Eu não sou envolvido, mas meu papo não faz culpa Sem sequer imaginar o que viria ser melhor Só lido na volta por cima eu vou com tudo Pode anunciar e convidar todo mundo Nessa vida eu quero amor, paz, sosseguido e verdade Já livrar o dinheiro, livrar de nossa cidade